No meio da tua casa, recebemos ó Deus a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Alegrai-vos no Senhor, quem é bom venha louvar, peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar, para ele um canto novo, vamos gente improvisar. No meio da tua casa, recebemos ó Deus a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Ele cumpre o que promete, podem nele confiar, ele ama o que é direito, ele sabe bem julgar. Sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar. No meio da tua casa, recebemos ó Deus a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos.